Música Interrompemos a transmissão do diálogo, do segundo diálogo da Rio Mais 20 para irmos direto à sala de imprensa do Pavilhão 3 aqui no Rio Centro para acompanharmos entrevista coletiva com o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota Ele vai falar tanto sobre a abertura desses diálogos junto à sociedade civil como também o andamento das negociações para a elaboração do texto final da Rio Mais 20 Acompanhe Com base nos avanços realizados, incluindo todos os parágrafos adotados a referêndum e simplificando em outros parágrafos com base em trabalho feito em parceria com o secretariado para apresentarmos um texto limpo que foi circulado agora há poucos momentos atrás essencialmente esse é o procedimento que tem sido observado e que foi observado pelo próprio comitê preparatório durante os últimos meses e na apresentação dos três últimos textos ou seja, é um trabalho de consolidação que obedece a mesma metodologia que vinha sendo observada de consolidação com base no avanço hoje voltarão a se reunir grupos negociadores a partir das seis horas com foco em quatro temas inicialmente serão os objetivos de desenvolvimento sustentável as questões de governança o capítulo de meios de implementação e o tema oceanos a ideia, conforme eu sinalizei ontem aos participantes é que trabalhemos hoje à noite, amanhã e o dia 18 e que tenhamos concluído esse trabalho antes da véspera do segmento de cúpula da conferência foi sinalizado aos participantes e às delegações que precisamos agora entrar numa dinâmica nova de negociação ou seja, buscar a convergência a abstenção de introdução de emendas que representem apenas mudanças editoriais concentração nas questões realmente cruciais para que possamos concluir a negociação do texto no tempo previsto e queria também comentar que hoje teve início o segmento dos diálogos aqui no Rio Centro eu abri o primeiro diálogo que foi sobre emprego, migração, trabalho decente considero que já pode ser visto como não só um elemento extremamente inovador a participação da sociedade civil nos debates com a possibilidade de transmissão de recomendações ao segmento de cúpula sobre um vasto temário relacionado ao desenvolvimento sustentável mas além da minha própria opinião acho que a presença de um número muito significativo em termos de público na sala, do plenário, da conferência os comentários que eu ouvi dos próprios participantes na primeira mesa redonda que enalteceram essa característica inclusiva e inovadora da conferência como sendo uma característica que merece ser enfatizada por seu caráter democrático por seu caráter inclusivo isso aí já é uma das marcas registradas dessa Rio+, 20 são esses os comentários iniciais que eu tinha intenção de fazer para vocês e tenho aqui comigo o embaixador Vizalberto Figueiredo Machado que poderá também comentar algumas das perguntas vamos tentar acomodar as várias perguntas começando com a imprensa brasileira mas sem descuidado internacional em outra língua primeira pergunta Ministro, boa tarde Ayrton Escobar do Jornal do Estado de São Paulo se o senhor poderia explicitar um pouco mais o que o senhor chama de um texto fechado quer dizer, chegar na noite do dia 18 um texto completamente livre de colchetes ou é aceitável que algumas coisas fiquem de fato para os chefes de Estado quer dizer, o que o senhor considera um documento adequado para ser entregue aos chefes de Estado no dia 20? O objetivo, a ambição conforme eu deixei claro ontem nos meus comentários é de chegarmos a um texto já acordado pelos participantes nesse processo negociador até a noite de segunda-feira exatamente esse que é o objetivo Eu só queria saber se esse texto consolidado que o Brasil circulou hoje, meio-dia incorpora a nova formulação para a questão do financiamento que foi apresentada ontem pelo G77 à China para substituir a proposta antiga do fundo que tinha sido rejeitada pelos Estados Unidos e outros países então eu queria saber se a formulação nesse ponto é a que foi apresentada ontem pelo G77 ou não? O texto, ele incorpora a ideia de um processo intergovernamental a ser levado a cabo até 2014 para a elaboração de uma estratégia financeira para a implementação do desenvolvimento sustentável Essa é a ideia que foi recolhida Sim Boa tarde, ministro Daniel Zucco, da TV Câmara Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais política O Brasil agora que assume a frente na negociação Como é que está sendo visto a questão de, por exemplo, o Código Florestal que teve todo esse impasse e foi rejeitado só uma parte tendo pressão popular tendo agora uma MP como é que as outras delegações estão vendo a postura do Brasil sendo que internamente tem esse problema ambiental aqui O Brasil está sendo visto como um país a fitrião extremamente acolhedor acho que tem sido esses comentários que eu tenho recolhido aqui pelos corredores do Rio Centro pelo secretário-geral da conferência Shazu Kang pelo secretariado da ONU e pelas delegações e também um país em condições de exercer liderança nessa fase crucial das negociações questões internas que tem a ver com ordenamento jurídico de membros individuais das Nações Unidas em cada país terá as suas e não estamos agora atentos para essas questões necessariamente estamos aqui todos concentrados na busca do consenso da convergência em torno dos nossos textos sobre o futuro que queremos Ministro, desculpe Ana Marullo da agência France Press gostaria de saber quantas páginas tem o novo texto que é uma dúvida que os jornalistas sempre adoramos e parágrafos e se foi reducido muito ou pouco e outra questão agora vai coincidir esta fase final da negociação com uma viagem da presidenta ao G20 que vai discutir economia crise uma coisa muito mais imediata esperado alguma reação lá que possa influenciar a cúpula da Rio mais 20 vai ter alguma negociação lá a presidenta vai tentar convencer os outros presidentes sobretudo os que não vão vir de se sumar a este esforço obrigada o texto tem 56 páginas se não me engano o texto anterior tinha mais de 80 de modo que ele emagreceu bastante e sobre a segunda parte da sua pergunta até vou transmitir a palavra também ao embaixador Luiz Alberto Figueiredo mas o entendimento é que os temas do Rio nós debatemos no Rio de Janeiro muito obrigado ministro boa tarde eu muito obrigado pela pergunta porque eu creio que ontem até houve um mal entendido sobre esse ponto a presidenta não vai discutir Rio mais 20 em Los Cabos a agenda de Los Cabos é a agenda específica do G20 então ela não discutirá temas de Rio mais 20 os temas da Rio mais 20 são discutidos na Rio mais 20 muito obrigado ministro a gente tem ouvido notícias de que embora haja ainda muitos pontos de discordância disse que o documento tem 38% de acordo até agora que existem alguns pontos que se forem resolvidos são capazes de destravar vários outros pontos do documento se o senhor tivesse que enumerar os principais pontos que hoje podem trazer um grande benefício se conseguir um acordo sobre esses pontos quais seriam eles? se eu fosse fazer isso agora eu estaria negociando pela imprensa e eu acho que justamente esse é um momento sensível crucial em que nós temos que estimular as delegações a demonstrar flexibilidade e buscar convergência mas vocês poderão verificar um pouco pelos subgrupos que estão sendo criados quais são as áreas em que a gente está concentrando as atenções amanhã se reunirão outros obrigada ministro ministro os chineses acabaram de falar que para eles o primeiro ponto importante na negociação é que se mantém o princípio das responsabilidades comuns porém diferenciadas os Estados Unidos e a Europa tem falado que o mundo é diferente e que a Rio mais 20 olha para frente e que esse princípio tem que ser mais flexível eu queria saber como é que isso está sendo no texto como é que está saindo como é que vocês veem isso e uma outra pergunta que eu queria fazer ah, desculpe Daniela, que era de valor econômico outra pergunta que eu queria fazer é como é que a gente a imprensa pode ter mais acesso aos documentos porque a gente tem conseguido os documentos via os major groups bom, a questão dos princípios do Rio é uma questão fundamental no texto os princípios são reafirmados como uma reafirmação geral de todos eles e também especificamente o das responsabilidades comuns porém diferenciadas esse princípio é lembrado em particular na sessão que fala de mudança do clima e também com relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável nesta proposta que acaba de ser circulada que está sobre a mesa de modo que a avaliação de onde se encontra o sentimento predominante da conferência é de que esse é um aspecto extremamente importante e nós como país anfitrião até mesmo por estarmos no Rio de Janeiro 20 anos depois da Rio 92 não poderíamos deixar de atribuir grande importância aos princípios do Rio sobre acesso a documentos eu vou passar a palavra ao embaixador Figueiredo muito obrigado desde o início dessa negociação a ONU mantém o documento como de acesso restrito aos às delegações e aos chamados major groups de modo que isso não é algo que seja especificamente determinado por nós isso é algo que é determinado pela ONU isso é uma conferência da ONU então e é por causa disso que o acesso é feito dessa forma eu queria saber desses 38% se é possível destacar algum avanço qual o avanço mais significativo desses 38% que já são consenso o senhor destacaria e também que o Brasil fala que quer um documento com metas com prazos se o senhor poderia exemplificar um tipo de meta que talvez saia desse documento por favor bom é preciso que se entenda que o documento que nós preparamos como o ministro explicou que é uma consequência da negociação que aconteceu até ontem não é uma coisa que o Brasil inventou é uma coisa que vem de uma negociação ele respeita os termos da negociação então por mais que como o Brasil o nosso interesse seja reforçar pontos importantes muitas vezes o processo negociador leva o texto para um outro caminho então é preciso que isso seja entendido metas nós vamos ter a coisa que talvez seja mais importante nas últimas décadas que é o lançamento dos objetivos de desenvolvimento sustentável isso já é um ponto solidificado no documento é claro faltam alguns poucos parágrafos do texto a serem refinados e exatamente por causa disso hoje nós vamos nos debruçar sobre isso num dos grupos específicos mas isso é um marco importantíssimo que só uma conferência do porte desta tem condições de lançar com autoridade o que vai ser feito como o texto traz o que vai ser feito no Rio é a adoção pelos chefes de Estado da ideia eles lançarão os objetivos de desenvolvimento sustentável em segundo lugar eles lançarão um processo de negociação dessas metas porque essas metas não são necessariamente metas políticas elas são em muitos casos metas técnicas e essas metas técnicas tem que ser negociadas por cientistas por técnicos por pessoas que entendem daquele tema digamos uma meta sobre oceanos tem que ser vista por quem entende de oceanos não é por um delegado aqui na conferência e é exatamente por causa disso que é lançado um processo negociador que deverá ir até o ano de 2015 para determinar numericamente quais serão essas metas nós ainda não vamos ter esse tipo de detalhamento no Rio vamos aceitar mais duas perguntas boa tarde André Shapiro da TV Globo boa tarde eu gostaria de saber então o seguinte se as metas ainda serão definidas depois por futuros estudos de cientistas enfim as metas técnicas como fazer para definir o financiamento dessas metas e em que peta isso é exatamente por causa disso que se cria um processo que está no texto que foi objeto da primeira pergunta feita hoje que se cria um processo para a negociação de uma estratégia de financiamento para o desenvolvimento sustentável então uma coisa se liga a outra boa tarde embaixadores Claudio Ângelo da Folha de São Paulo só duas perguntas rápidas os princípios as responsabilidades comuns mais diferenciadas então elas saem da visão comum e saem do capítulo de finanças e são mencionadas em clima e SDGs e outra pergunta eu queria saber por que a imprensa foi barrada hoje da plenária depois da ONU ter dito que a gente poderia entrar existe um capítulo número dois que é o de renovação do compromisso político que reafirma os princípios contidos na declaração do Rio em seu conjunto inclusive o das responsabilidades comuns porém diferenciadas de modo que ele está no início vige para o resto do texto quer dizer uma reafirmação que vem juntamente com a reafirmação de outros textos seminais cruciais fundamentais para toda a atividade que se desenvolverá no âmbito do documento que está sendo negociado com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável a questão da participação da imprensa mais uma vez é como dizia o embaixador Figueiredo em relação à documentação isso aí tem a ver com procedimentos e decisões que são tomadas aqui pelas Nações Unidas então não há mais colchetes no texto o texto está sem colchetes é um texto limpo que está sendo submetido às delegações com vistas a buscarmos agora uma finalização uma última pergunta por favor boa tarde Rui Gonçalves da Globo News ministro o senhor disse já que o texto emagreceu já são agora 56 páginas eu queria saber do senhor se isso limita o alcance das resoluções que vão sair aqui do Rio de Janeiro e segundo o que sobra para os chefes de estado debaterem que temas serão esses debatidos pelos chefes de estado bom o fato de que o texto emagreceu isto apenas quer dizer que foram evitadas duplicações no texto repetições no texto o fato é que no processo negociador muitas vezes o mesmo tema era enxertado em diferentes pontos por diferentes grupos de negociação nós tivemos que fazer um trabalho de revisão e de como se diz de condensação desse texto mas sem perder absolutamente nada a ideia foi apenas eliminar duplicações desnecessárias quanto ao ao debate dos chefes de estado numa conferência como essa são fases importantes que ocorrem no segmento de alto nível em primeiro ponto os discursos dos chefes de estado que são peças importantíssimas na Rio 92 foi assim quando eles falam sobre suas políticas e sobre a sua visão de mundo na área de desenvolvimento sustentável isso é um debate muito rico além disso eles participarão de mesas redondas são quatro mesas redondas durante o segmento do ministerial e essas mesas redondas discutirão a implementação do que sair do Rio e também receberão nessas mesas redondas as recomendações que serão feitas pelos diálogos para o desenvolvimento sustentável aqueles dez diálogos irão cada um deles produzir três recomendações portanto serão 30 recomendações que os chefes de estado nas mesas redondas receberão e debaterão além disso eles terão atividades de consultas bilaterais sobre os mais vários temas portanto é uma agenda muito intensa para os chefes de estado durante os três dias de alto nível você acompanhou ao vivo direto da sala de imprensa do pavilhão 3 aqui no Rio Centro uma entrevista coletiva com o ministro das relações exteriores Antônio Patriota e com o embaixador Luiz Alberto Figueiredo secretário executivo da comissão nacional para Rio mais 20 eles falaram sobre o andamento das negociações para a elaboração do texto final da Rio mais 20 Música Música Música